Em uma mansão vazia, em um lugar deserto, essa garota acabou de dar uma mordida em uma maçã. Um homem apareceu fora da janela, segurando uma espingarda, olhando para ela. Um homem gordo também veio. A garota chamou o namorado dela. O namorado dela vai para a frente. No entanto, ele abriu a porta, então saiu intencionalmente da mansão. Deixou esses dois entrarem, enquanto a garota estava se trocando. Então o homem de meia idade, foi o primeiro a entrar no quarto da garota. Seu sexto sentido disse a ela que, este homem não é uma pessoa legal. Homem sentado na cama com a garota, pegou seu cartão de visita e disse que, o namorado dela teve que sair por cinco minutos. Só pode voltar depois. A garota levantou-se. O homem começou a fazer coisas ruins. A garota quer fugir, mas foi pressionado contra a parede com a mão. Ao mesmo tempo, cara gordo estava lá também, apenas ficava aí e comia. Olhando para os dois, esse cara abriu a boca para dizer, você quer entrar? Se não, saia da sala. A garota olhou para o homem gordo com olhos suplicantes. Mas não funciona. O homem gordo ainda comeu chocolate com calma. Então fechou a porta e saiu. A garota derramou lágrimas. O gordo saiu da sala. E dentro veio um grito de socorro. Ele rapidamente ligou a TV. Em seguida, aumentou o volume para o máximo. Então ele virou a cabeça em direção à sala. Então foi por outro caminho. Muito claro. Sua mente estava lutando. Ele tirou suas roupas e pulou na piscina. Dez minutos mais tarde. O namorado da Jennifer estava de volta. Richard viu o aparecimento de dois bons amigos. Então sentiu um pouco estranho. O homem de meia idade se adiantou e falou com Richard. Você não vai pensar nisso, certo? Richard caminha em direção à sala. Vendo Jennifer chorando na cama. Ele rapidamente se virou e saiu correndo da sala. Dormir e acordar. Jennifer viu Richard novamente. Ele disse que está tudo bem. Foi apenas um sonho. O que você passou? Vou usar o dinheiro para te compensar. Jennifer também entendeu. O homem na frente dela era um bastardo. Eles começaram a discutir. Richard dá um tapa em Jennifer, fazendo-a cair no chão. Disse a ela que. Meus amigos são os mais importantes. Ao mesmo tempo, esses dois viram Jennifer correndo. Richard está perseguindo atrás. Os dois ficaram de repente perplexos. Então, de repente se levantaram e seguiram. Jennifer correu no chão rochoso com os pés descalços. E os três homens arriscaram suas vidas para perseguir. Correu para a beira do penhasco. Jennifer parou. As outras três também correram até o local. Richard abriu a boca e disse a Jennifer que. Absolutamente não pule. Em seguida, retirou o seu telefone. Chamou o helicóptero. Para levar a Jennifer para casa em quatro horas. Depois de desligar o telefone, Richard aproximou-se de Jennifer aos poucos. Esta garota queria pular do penhasco. E esse cara está tentando aconselhar. Depois que Jennifer parou, Richard se virou e respirou fundo. A garota foi perfurada por um galho de árvore. Esses três estavam no topo olhando. Certamente a garota estava sem fôlego. Este ato de Richard fez com que o cara barbudo ao lado dele ficasse assustador. Como Richard ousa matar pessoas? Não demorou muito para esses três saírem. Uma gota de sangue da garota caiu no chão, atingindo a formiga. Duas gotas, três gotas. Então cinco, seis, sete, gotas de sangue. Matou a formiga diretamente. Mais e mais formigas rastejando em cima da garota. De repente a garota acordou. Olhando em volta um pouco. Ela queria abrir a boca para gritar por ajuda. Mas o sangue foi derramado no nariz. Ela estendeu a mão, passo a passo mais perto do fone de ouvido. Ela queria avançar um pouco, mesmo que apenas um pouco. Jennifer agora. Não podia mais sentir a dor. Ela segura um isqueiro. Pegou um pouco de grama seca perto da árvore e colocou fogo. O fogo queimou a árvore e depois subiu. Jennifer estava prestes a ser assada. O galho se partiu e Jennifer caiu em um instante. Ao mesmo tempo. Estes três estavam mais uma vez na beira do penhasco. Muito claro. Eles vieram para destruir o corpo. Jennifer ouviu o som do motor. Aos poucos ela se levantou. Usando toda a força que tinha para sair. Acompanhado de gritos de dor. Ela estava tentando muito. O gordo bebeu a água e jogou fora. Quase acertou Jennifer. Fez-a engatinhar para frente com mais força. Esses três foram para a beira do penhasco. Não viram o corpo da Jennifer. Apenas um galho de árvore queimado. Eles não conseguiam entender. Por que ela ainda não morta? Richard disse que a saúde de Jennifer é extremamente boa. Então eles decidiram descer e dar uma olhada. Jennifer ouviu um carro ao longe. Também sabia que eles viriam aqui. À noite, depois que descessem para o local, os rastros foram vistos no chão. O gordo pegou o telefone. E Richard encontrou sangue na parede. Achou que Jennifer fugiu. Andando com manchas de sangue na estrada. Esses caras começaram a perseguir. Percorreu um longo caminho. Não esperavam que o volume de sangue de Jennifer fosse tanto. Esses caras foram para um rio. O sangue de Jennifer se foi. Então eles tiveram que se separar para encontrar. Minutos depois, Jennifer emergiu da água. Pouco a pouco rastejando para a costa. Quando olhou para cima, viu o cara gordo na frente. Ela teve dificuldade em encontrar uma rocha. Então, apenas se escondeu atrás, Jennifer viu a espingarda e a pegou. Mirou diretamente para o rosto do gordo. Os olhos de Jennifer ficaram frios. Puxou o gatilho. Mas sem bala dentro. O gordo pegou a arma de volta. Empurrou Jennifer para o chão. Em seguida, repreendeu-a com algumas palavras e tirou o walkie-talk. Disse aos outros dois que a garota foi encontrada. Esse cara barbudo finalmente estava em paz. Ele bateu palmas para felicitar. Pegou o MP3 para ouvir. O cara gordo estava atormentando Jennifer. Pressionou a cabeça dela na água. Em seguida, levantou novamente. Em seguida, continuou a pressionar para baixo e levantar. A faca no cara gordo foi levada por Jennifer. No momento em que Jennifer foi levantado novamente, ela virou a cabeça. Pegou a faca. Esfaqueou o gordo bem no olho. O cara barbudo aqui ainda estava vagando. E Jennifer está dirigindo outro carro. Saindo da cena do crime. Foi para uma caverna. Retirou o equipamento do gordo. E começou a curar. O estômago da garota foi perfurado por um galho de árvore. Ela pegou uma cerveja para beber. Então, uma grande quantidade de cerveja saiu da barriga. Mas ela não sente dor. Olha a ferida. A garota levantou a blusa aos poucos. No momento de confusão. Ela de repente se lembrou de uma droga. Que seu namorado deu a ela no dia anterior. Ela abriu o pingente e tirou uma bolsa de couro. Eram dois objetos pretos. Pareciam um inseto. Ela engoliu imediatamente. Mas porque era muito amargo, ela vomitou. Mas para ser capaz de sobreviver para aliviar a dor. A garota ignorou a lama e pegou-a. Então seus olhos ficaram frios. Ela mastigou e depois engoliu novamente. Três minutos depois. Em sua cabeça, alucinações começaram a aparecer. Ela não estava mais com dor. Esta droga faz com que as pessoas não vão sentir a dor até amputem as pernas. O espírito da garota está ficando cada vez mais nebuloso. Ela tocou seus pés. Pegou a lata vazia. Esvaziou a cerveja aí. Pegou a faca e cortou diretamente a cerveja. Colocando a lata no fogo. Puxou o galho na barriga. Não conseguia sentir nenhuma dor. Pegou a lata de cerveja quente. Em seguida, colocou em sua própria ferida. Em um instante, a fumaça branca subiu por toda parte. Devido à perda excessiva de sangue, a garota acabou de desmaiar. Quando ela acordou de novo, era meio-dia no dia seguinte. Richard correu para o carro. Chamou aquele cara barbudo. Quando ele lava o rosto, então descobriu o corpo do gordo. O barbudo estava morrendo de medo. Em pânico, caiu direto na água. Esses dois queriam se separar para procurar. Mas o irritado Richard de repente se virou. Deu um soco no barbudo. O movimento é como empurrar Jennifer para baixo de penhasco. Jennifer acordou de repente. A ferida também sarou. A marca da cerveja também pode ser visto nele. E ela também estava se preparando sua vingança. Jennifer pegou a espingarda. Então Richard apareceu de repente. Ao mesmo tempo, ele abriu fogo e atirou nela. Jennifer acordou de seu sonho. Levantou devagar. Pegou a espingarda. Richard reapareceu. O cara barbudo também aparece aqui. Jennifer estava morrendo de medo. Correu loucamente. No caminho, ela também se encontrou. Acordando de novo. Tudo ainda está normal. Jennifer se levantou para sair. Ela segura os binóculos de observação. De repente descobriu um raio de luz. Foi o cara barbudo olhando no espelho. E então foi descoberto por ela. Jennifer perseguiu freneticamente. Perseguiu diretamente o veículo em movimento. Começou a mirar enquanto o barbudo está bombeando gasolina para o carro. Um tiro foi disparado. Mas ainda não pôde matá-lo. Devido à força do tiro era muito forte. Jennifer caiu diretamente no chão. Depois de se levantar novamente. Não viu mais o cara barbudo. Jennifer se aproximou do carro. Olhou as manchas de sangue no chão. Ela seguiu esta trilha de sangue para encontrar. As manchas de sangue desapareceram de repente. Só tinha um sapato no chão. Jennifer não sabia que. O homem barbudo estava em um lugar alto. Suprimiu a dor e pegou a espingarda. Mas não pode mirar. Então marcou e puxou o gatilho. A bala passou por sua orelha. Jennifer se levantou e saiu correndo. Jennifer quebrou o telefone dela. Quando o homem barbudo passou, pisou nele. O fragmento perfurou diretamente seu pé. Ele ficou com raiva e sentou no carro. Começou a pedalar. Dirigindo na direção que Jennifer estava correndo. Jennifer estava esperando por este momento havia muito tempo. Um tiro, dois tiros. As balas foram disparadas consecutivamente. Mas não atirou em nenhuma vez. Mas o último tiro passou direto pela cabeça desse cara. O carro parou automaticamente. Jennifer acabou de dirigir o carro daqui. Ao mesmo tempo, Richard chegou na vila. E entrou em contato com o helicóptero. Quando estava prestes para sair. Então Jennifer apareceu. Um tiro matou aquele cara desgraçado. Uma garota linda e gentil foi forçada por esses homens a entrar no caminho da vingança. Esta história quer nos contar que. Não intimide os outros. Caso contrário, as consequências serão muito graves. Obrigada por suas contribuições. Te vejo nos próximos filmes.